Mais de 1.500 profissionais que atuam no combate à Covid-19 estão sendo capacitados pela rede EBSER. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares administra 40 hospitais universitários federais no país. Para enfrentar a pandemia do coronavírus, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, tem atuado na realização de treinamentos dos funcionários dos 40 hospitais universitários federais que compõem a rede em todo o país. Estamos ofertando capacitações em várias temáticas, desde o cuidado intensivo dos pacientes, manejo dos pacientes desde o modo básico ao avançado, ventilação mecânica, dentre outros. Só para se ter uma ideia, em um dos cursos da temática de curso intensivo, nós já temos mais de 15 mil inscritos. Na Bahia, mais de 1.500 profissionais do Hospital Universitário em Salvador receberam treinamento sobre os protocolos de segurança no tratamento a pacientes com Covid-19. Tem o foco nos corretos de EPIs, na reanimação cardioculmonar, intubação orotraqueal, medidas de prevenção ao Covid-19 e diversas outras capacitações que vão surgindo no decorrer do tempo, de acordo com as necessidades do hospital. O Ministério da Educação disponibilizou para a rede EBSER 274 milhões de reais para ações contra o coronavírus, Além da capacitação para atendimento a Covid-19, a verba está sendo utilizada também para adequação de infraestrutura, aquisição e manutenção de equipamentos, compra de medicamentos e insumos e também de equipamentos de proteção individual. A rede EBSER está capacitando também os voluntários que compõem a Força Nacional. O Hospital Universitário de Brasília, por exemplo, capacitou 800 funcionários e 45 enfermeiros e fisioterapeutas voluntários. Só foi impossível devido a toda a infraestrutura que o hospital possui, laboratórios de média e alta fidelidade e também com os profissionais e professores da universidade.